E aí então, para o que a gente trabalha? A gente trabalha porrada, porra Diga não as coisas me churuca, que isso não é panorama, parceiro, tá ligado? O bonde do jacaré, famoso e que sabe dar Oi, você tem que respeitar também o bonde da faixa Ô caralho, mas que bonde é esse? O bonde da Vasco gosta de rasgar a vez Ô caralho, mas que bonde é esse? O bonde da Vasco gosta de rasgar a vez O bonde tá no final, tá com a tropa do Davi Tem que respeitar o bonde, é um final feliz Já falei como é que é, vou dizer como é que é Porque o bonde da Vasco é o bonde do jacaré, caralho Esse é o bonde da Vasco Esse é o trem, esse é o trem Mas pega a visão, que nós é o metrô também, caralho Esse é o trem, esse é o trem Mas pega a visão, que nós é o metrô também Tá, 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 tá Vasco é o tá ali Tá, o bonde do jacaré, famoso e que sabe dar Oi, você tem que respeitar também o bonde da Vasco Ô caralho, mas que bonde é esse? O bonde da Vasco gosta de rasgar a vez Ô caralho, mas que bonde é esse? O bonde da Vasco gosta de rasgar a vez O bonde tá no final, caca a tropa do Davi, tem que respeitar o bonde É, um final feliz, já falei como é que é, vou dizer como é que é Porque o bonde da Vasco é o bonde do jacaré, caralho Esse é o bonde da Vasco Esse é o trem, esse é o trem, mas pega a visão que nós é o metrô também, caralho Esse é o trem, esse é o trem, mas pega a visão que nós é o metrô também